Então, Cocão, aí, não leva a mão não, mas aí vai fazer um tempo que eu tô querendo fazer essa pergunta pra você, aí. Fala aí. É, tem como você falar daquele acidente lá? Eu sei que é meio chato. Ah, é nada. É nada. Embaçado. Eu sabia, a gente fala, né, mano? É... Aham. Vamos lá. Foi dia, ó, lembra, ó, lembra que nem hoje, ó. Vixi, até arrepia, ó. Vixi, dia 14 de outubro de 94. Eu tava morando no Hebron, tá ligado, pessoal? Aí, eu tava na oficina do dia lá. A gente ia fazer um barato à noite, tá ligado? A gente ia se trombar em Pinheiros, não sei se você se lembra disso aí. Pode comer você, eu sei, eu tô com o Kleber. Direto pra Pinheiros. Direto pra Pinheiros. E aí, nós, tava eu, e aí, o Grau. No espaço. Naquela noite eu acordei, e não sabia onde estava. Pensei que era sonho, pesadelo, apenas como em sala. Aquela gente vestida de branco, parecia com o céu. Mas o céu é lugar de santo. Os caras me perguntando. E aí, mano, cê tá legal? Cheiro de éter, no ar, nunca é bom sinal. No de cabeça, tontura. Aquela sala rodava, estilo visa de droga, loucura. Sangue na roupa, rasgada. Vim de sutura, me costura. Porra, gente, não vale nada. Do que adianta você ter o que quer. Sucesso, dinheiro, mulher, beijando o seu pé. E num piscar de olhos é foda. Você é furado igual peneiro, sem valor numa cadeira de bota. O que que eu tô fazendo aqui? Não quero admitir. Agora é vibe, 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 vibe. Meus parceiros me contaram. Cena por cena, passo a passo, que presenciado. Mano, foi um arregaço na marginal. Você capotou, teve até uma vítima fatal. Da zona sul e tal, sentido ao centro, uma da manhã. Lembrei daquele momento, vários Opala. Mó carriata, e eu logo atrás, da primeira barca diplomata. Tô vindo um gindo, ali no volante. Opala cinza escuro, Tupac no alto-falante. Por um instante tive o mau pressentimento. Mas não liguei, não dei conta, não tava atento. Não deu pouco, mano, eu perdo o celular, que passou. Mano, foi um arregaço na minha voz. Chama e passou, os meus caracos no exato. Chama pelo mar, o cara, e passou. Não tava, mas... Que merda, um cara novo morreu. Fatalidade ou imprudência? Divergência, fudeu. Ele deixou uma mulher que esperava um filho. Um evangélico que nem conheceu o filho. Um suspiro, perdi a calma. Vi uma faca atravessando a minha alma. Olhei no espelho e vi um homem chorar. A mídia, a justiça, querendo me fuzilar. Virei notícia, primeira página. Um paparazzi, focalizou a minha lágrima. Um repórter da Globo, me soltou. Me chamava de assassino. Aquilo inflamou, tumultuou. Nunca vi tanto caniceiro. Me crucificaram, me julgaram no país inteiro. Pena de morte, se tiver sorte. Cadeira elétrica, se fosse América do Norte. Opinião pública, influenciada. Era o réu, sem direito a mais nada. O mundo tinha desabado. Na lei de Deus fui julgado. Na lei do homem condenado. Então, agora é daqui pra frente, cocão. Não tem mais jeito. Tá ligado? Não se abala, não. Tem que ficar firme. Nós tá junto aí. Dois anos e poucos de audiência. Pra mim já era o início. Na minha penitência. Aquele prédio no fórum é mó tortura. Ali na frente sempre para várias viaduras. O movimento é intenso o tempo inteiro. Parece o trânsito. Tráfego, domingueiro. Advogado, pra cima, pra baixo. Ganhando dinheiro com mais um réu, eu acho. Registrei um cara algemado no canto. De cabeça abaixo, me parecia um cara branco. Esperando a vez de ser solicitado, julgado. Talvez até se pá, libertado. Escoltado, para o escambé. Esse aí não deve ser preso qualquer. Com a mão pra trás, olhando pra parede. Fui bebeado, me deu mó sede. Uma ligação com urgência. Meu advogado, com o resultado da sentença. Meu celular tava falhando. Alô, não dá pra escutar, mas eu tô indo pra ir. Alô, tô chegando. É, irmão, fui de metrô. Aquele frio na espinha que eu tinha. Então voltou. A cada estação ele aumentava. Eu não sabia se vizinha. O seu continuava. A procura de uma distração. Olhava o vagão lotado. A movimentação. Aquele povo indo pra algum lugar. Trabalhar, estudar, passear, roubar, sei lá. Vi uma mina. Bonita, discreta. Pinta de modelo. Corpo de atleta. Eu vi um cara lendo concentrado. Naip de estudante. Daqueles filhos dedicados. E uma tia crente em pé cansada. De cor escura. Capela e enrugada. Ela me fez lembrar. Parece a mãe da vítima. Como será que ela deve dar? Cheguei no prédio da Ipiranga com a São João. Respirei fundo. Respirei fundo. Subi a manga do meu camisão. Decisão. Decisão. Eu tô tremendo. Acréscimo. Elevado. Elevado quebrado. O cabote. Elevado quebrado. É isso aí, mano. Tô pra cê entender. É embaçado, hein, copão. Eita. Fita, hein. É o seguinte aí. Passou aí acho que uns três anos, tá ligado? Três, quatro anos aí que corre pra lá e pra cá. Pode crer. Tentando se acertar aí com a justiça, tá ligado? Pagando o que eu devia, graças a Deus aí, ó. Hoje tô firmão. Não devo mais nada pra ninguém aí. Me acertei com Deus aí. Principalmente da família lá, tá ligado? Com a justiça também. E é o seguinte, né? A vida tem que continuar, tá ligado? Porque não pode parar.